Música É mentira gente O Lucas já vendeu pipoca no show do Disney On Ice E eu na produção servia pipoca no primeiro filme do Lucas Juntaram os dois fatos É mentira, eu acho que ele é a cara da Jessie Ninguém acredita em mim, mas eu acho ele é a cara da Jessie E mesmo se Jessie falar que ele é a cara do Lucas, eu vou continuar falando que é a cara dele Eu sempre me perco nessa coisa de conta antes, mas relativamente são três Por quê? Nossa, relativamente são quatro Eu entrei em 2019 e 2018, trabalhei 2019 e 2020 e tô no começo de 2021 Minhas opiniões sobre o Big Brother tem validade de três dias É empreendice Minhas opiniões sobre o Big Brother